A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Micaela! 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 visitar um famoso e talentoso como você, é sempre um grande событиio. Conte, por favor, o que é o teu impressionante de Ucrânia? Você viveu em Ucrânia antes? Primeiro, as pessoas em Ucrânia são muito bom e muito bom, e você também. Obrigado. Você sempre aprende algo quando você está fora. Eu estou em orgulho do russo. Eu tenho um assistente, que sabe o russo. E eu espero que quando-cionei o dia, quando eu comece a entender o russo. Eu espero que um dia eu possa entender um pouco. Agora eu não entendo muito. Mas eu realmente encontrei a mulher que eu conheci. Porque as pessoas, que eu encontrei aqui, são muito interessantes, e são muito interessantes. E muito maravilhosos. E muito bonito. E aí, Micaela, você me ainda me disse sobre o que pensam sobre os ucrânia, sobre os ucrânia. Então, você vai ser de Ucrânia. Isso é tipo... Então... Eu estou muito preocupada, quando eu disse que eu saia em Ucrânia. Você está bem? Sim. E você diz que eu estou falando para os amigos? Eu digo que eles, como em qualquer outro país, tem suas condições e desculpas. E, claro, tem bons e desculpas e desculpas. E, claro, tem bons e desculpas e desculpas. Eu sei que em Odessa é um milhão de pessoas. Claro, não podem ser todos bons e desculpas. Claro, não é um milhão de pessoas. Ok. Um milhão de pessoas. Ok. Ok. Então, eu conheci muito amigáveis. E a próxima pergunta. Micaela, você, em sua vez, пробuava себя em diferentes áreas de trabalho? Pessoa, actressa, modela, designer. O que é isso? O que é que você tem mais de sua alma? E qual é que você sente mais perto do seu coração? É assim... Você não acha que você tem que me roubou. Eu gosto de tudo, o que eu faço. Eu faço coisas todas essas coisas, porque eu dou-lore. É necessario fazer tudo, que eu acho que, cada um. E eu não faço, que você faz você felizmente. E eu não faço isso. E isso, o que eu faço, tudo disso é para você. Para mim tudo, tudo olha, tudo olha. Você tem que ser feliz. Qual é a pena? Mas uma coisa que você é verdadeira, o que está perto do meu coração, é assim que eu trabalho. É preciso ser perto do meu coração, o que eu faço. Senão eu não quero lidar com o que não está perto do meu coração. Quanto tempo você teve, quando você começou a fazer a sua música carreira? Bem, você sabe, minha mãe... Você sabe, minha mãe... Minha mãe muito любiu fotografia, ela ainda não gosta de fotografia. Então, a primeira vez, eu acho que minha carreira começou apenas com 8 meses. Então eu вперvые начала tentando cantar e cantar com música. Que emoções você sentiu e que você acha do meu coração hoje? É muito interessante e convocante ser свидetelis do meu coração, como se faz toda a semana que é a semana que é a semana que é a final. E eu posso ver que eles estão fazendo tanto do meu coração e tudo que eles precisam fazer a semana que eles precisam fazer a semana. E são coisas positivas, que eles ensinaram cada vez mais. Em este concurso, você precisa ter um bom coração, mas também ter um bom coração. Em este concurso, deve ser como no interior, como no interior. Muito difícil de escolher a melhor de eles. Como a gente precisa de uma missa Europa? Ela deveria seriosamente atingir a outra, ela deveria seriosamente atingir a herself, mas em um modo muito tranquilo. Como ser muito saudável, mas também ser consciente do que ela gosta de fazer. E, ao mesmo tempo, entender o que ela faz. Ela deveria ser muito bom. Ela deveria ter uma profissão de médico ou jurista. Então, isso é interessante. É como os médicos aqui. E advogados. Então, eles... Não é louco. Ela não deveria ser louco aqui. Você владece a companhia Design Micaela De La Cura? É uma das minhas companhias. Eu tenho companhia Micaela De La Cura Entertainment. Na que ela especializa? Como eu já disse, eu tenho algumas companhias. Design Micaela De La Cura. É uma das minhas companhias. Eles, por exemplo, são muito popular. Isso é uma das minhas companhias. Segui um só que os empresas são super-stars. E uma das minhas companhias são os mesmos. Eu faço собственноfimais essas coisas. E Por exemplo, para uma reunião na televisão ou em teatro. Você não vai encontrar nenhum tipo de teatro, filmes ou superstars. E também, se tem clientes, que gostam de ter júmeras. O que você acha? O que eu faço? É o que eu faço. Eu faço o meu trabalho. É o que eu faço. Eu faço o meu trabalho. É o que eu faço. É o que eu faço. É o que eu faço. É a sua vida. É a chance de se crescer e crescer. É bom quando você tem alguma ideia e você pode fazer as ideias. Quando você tem uma ideia, isso é realmente algo que eu preciso dizer. Se você tem alguma ideia, não colocá-las e não colocá-las e não colocá-las. É uma ideia muito boa, porque isso não é necessário. É uma ideia que não pode ser ruim, porque ela é uma ideia para você. Eu tenho muitas dúvidas. E eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. É a minha vida. É a minha vida. É a minha vida. É a minha vida. Então, eu posso ser mais tarde. Eu posso estar com a primeira coisa que eu faço. Eu estou com a minha vida. Eu não vou ficar com a minha vida. Depois eu vou ir na прогulagem. E eu estou indo. E isso é o melhor para mim. Eu estou com a minha vida. E então, eu tenho uma outra empresa, eu tenho uma maior equipe. Eu tenho um equipe. Então, eu estou com a minha vida. Eu tenho uma equipe. Eu tenho que trabalhar com uma equipe. Eu tenho mais um equipe. Eu estou com uma equipe. Eu tenho um equipe muito, e eu trabalho com uma equipe. Então, eu controla o horário, e na noite eu vou fazer um bom dia. Nós com o meu irmão gostamos de fazer um bom dia, mas, às vezes, eu vou comer algo muito bom. Pode ser em restaurante ou em casa. Pode ser, por favor, nos comentários sobre o seu artístico para o seu futuro. Sim. Eu estou lançando uma nova música, que é o meu irmão e a Nascimento, ela está quase preparada, o restante só filmar vídeo. Nós somos uma equipe, e ele faz o meu irmão. Ele vive em Los Angeles. E esta vez também meu pai foi envolvido com a lyrics. Ele vive em Los Angeles. Micaela, gostaria de desejar alguma coisa para vocês? Sim, sempre. Eu gostaria de desejar-lhes, mais também, como eu disse, eu gostaria de desejar-lhes, para ser muito mais feliz. Então, isso é o que eu fiz. E esse é o meu desejo, que vocês possam experimentar isso também. Fazer suas próprias pedras. Eu gostaria de desejar-lhes, eu gostaria de desejar-lhes. Eu gostaria de desejar-lhes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.